para o seu povo, e nós estaremos prontos, nós estaremos presentes, nós estaremos lá, iremos desfrutar disso, não existe mais dor, não tem mais dor, é onde nós vamos desfrutar perfeitamente com Cristo, todas as coisas para a eternidade, então irmãos, não se apeguem, não se apeguem a esse mundo que é passageiro, a essa vida pequena, as tristezas do dia a dia, talvez por um pecado, uma dificuldade, não, não se apeguem nisso, não se apeguem nas dificuldades desse mundo agora, não se apeguem talvez num problema financeiro, num problema de saúde, não se apeguem nisso, Cristo um dia irá voltar, e ele restaurará todas as coisas, estaremos com Cristo todos os dias para a eternidade. Vou correr um pouquinho para a gente poder ainda falar, porque eu disse, a história também encaminha para Atos, Atos capítulo 4, vamos ler juntos? Enquanto falavam ao povo... Enquanto falavam ao povo... O evangelho supera as nossas expectativas, e isso até pode parecer uma nota dissonante, você pode falar, isso aqui está muito contraditório, estava indo tudo tão bem, uma pregação tão bonita, um homem ouve um milagre, uma multidão é reunida para ouvir a palavra de Deus, e aí quando está todo mundo ouvindo, chega o capitão da guarda, os chefes, os líderes religiosos, pegam Pedro e João e falam, vem aqui. Parece uma coisa que meio que assusta, a gente olha isso daqui e fala assim, nossa, e prende eles e levam eles, e percebam, Deus não livra eles, Deus não livra eles ali daquele cárcere naquele momento, não livra, permite que isso aconteça, mas fala de uma coisa maravilhosa que acontece, muitos que tinham ouvido a mensagem creram, e agora, cerca de 5 mil homens, 5 mil homens creram através de uma pregação, imagina, irmãos, não existe argumento, não existe fala, não existe texto, texto falado aqui na frente que possa conversar uma pessoa, nada disso, se não for através do Senhor, se o Senhor não abrir o coração, se não quebrar as barreiras, se não destruir, tudo que existe em empecilho dentro do coração, porque quem converte é Deus, é o Espírito Santo agindo, quando eles pregaram, eles eram apenas um instrumento do Senhor para aquele momento, mas quem operava ali era o próprio Deus, era o próprio Deus abrindo o coração de cada pessoa, 5 mil pessoas, o coração ali aberto, porque o Senhor Deus operou poderosamente, o Senhor operou, irmãos, e o Senhor opera nos dias de hoje, não existe aquela coisa, ah, mas aquele pregador prega bem, aquele outro prega bem, você pode até gostar do estilo, mas é o Senhor que opera através de nós, a palavra, nós devemos ser a todo momento, irmãos, a todo momento fiéis a palavra, porque a palavra pertence a Deus, e ele fala como ele quer e quando quer na igreja, e Deus ele perceba, como eu disse, ele não livra, ele dá essa oportunidade, eles vão ser presos? Vão, por um outro motivo maior, quando Paulo foi preso em Filipos, diz que isso foi necessário ele ser preso, ser chicoteado para ele converter num carcereiro, não foi? E na sua segunda prisão ele diz, as minhas cadeias ainda são úteis, são úteis, porque agora toda guarda pretoriana ouve a palavra de Deus, toda, Deus ele usa meios, mecanismos, maneiras, que a gente não entende, ou às vezes não entende ou não aceita, mas ele usa da diversidade também para converter outras pessoas, para alcançar outras pessoas, assim como ele usou a vida de Paulo, assim como ele usou a vida de Pedro, assim como ele usou a vida de João, o Senhor ele opera da forma que ele quer, a igreja cresce, a igreja continuará crescendo, o evangelho ele nunca reduzirá, ele não deixará de se expandir, porque é o Senhor que opera, é o Senhor que faz a sua igreja crescer, é o Senhor que ele expande, ele vai além das fronteiras, dos mundos, dos países, ele está indo, o evangelho está avançando a cada dia, o que nós não devemos ficar intimidados, envergonhados, com medos, receosos, como eu disse um tempo atrás, recentemente foi aprovado, aprovado não, na verdade o Supremo Tribunal Federal usou da lei, na verdade, de um julgamento contra a homofobia para tentar legislar, e aí ficou aquilo, hoje está aquilo numa dúvida, se um pastor estiver aqui na frente pregando algo da palavra de Deus, que é o contrário das práticas do mundo, e isso for considerado para uma pessoa que está passando na rua como algo que ofende ela, pode ser taxado como homofobia, será que os pastores deixarão de pregar sobre o pecado? será? de maneira nenhuma, Deus ele vai usar da diversidade, mas ele usará isso para o crescimento do seu evangelho, ele usará isso a todo momento, mas para o crescimento do seu santo evangelho, uma coisa que era muito perguntado naqueles tempos, e até Tertuliano ele disse essa frase, o sangue dos mártires é a semente da igreja, porque pense comigo, ele pensava assim, quanto mais se mata cristãos, e isso eu estou falando do primeiro século, mais nasce cristão, quanto mais você mata cristão, mais nasce cristão, eles crescem, eles vão longe, e eles ficavam sempre com isso na cabeça, e isso assombrava, até coloquei, uma das coisas que assombrava autoridades daqueles dias era, como essa gente morre com tanta dignidade? como essa gente morre com tanta honra? como enfrenta essas execuções? de onde vem essa honra? de onde vem essa dignidade? e isso nós estamos falando apenas do primeiro século, se você trazer para os dias de hoje, como nós enfrentamos nossas dificuldades com tanta dignidade? as vezes você vai no hospital, as vezes as pessoas estão lá, é muito engraçado, você chega lá, um irmão está lá no leito do hospital, e as pessoas vão passando, e vão notando, ele fala de Deus, eu vi muitas vezes isso, quando meu pai ficou internado, e falava, e as pessoas falavam assim, mas como que você tem tanta esperança, você está doente assim? ele falava, porque minha vida não é aqui, um dia Cristo, ele falava exatamente o que eu falei, um dia Cristo irá voltar, um dia essa, ele falava assim, ele falava assim, um jeito muito engraçado assim, um dia essa carcaça vai cair, vai, vai, eu vou me desprender, não vou sentir mais dor nas minhas juntas, meu rim que está doendo aqui, um dia Cristo irá voltar, um dia eu vou estar com ele para todo o sempre, as pessoas ficavam impressionadas porque ele doente, indo para a UTI, voltando para o quarto, e ele com aquela dignidade dele, ele falava, eu amo a Deus, eu amo a Deus, porque irmãos, é a verdade que está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 8, se vivemos para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, glória a Deus, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor, independente de circunstâncias, independente de desemprego, de luta, de diversidade, de perseguição, nós pertencemos a Deus, e é por isso que o Evangelho supera as nossas expectativas, porque a nossa esperança não está nesse dia, no agora, a nossa esperança está no mundo por vir, porque Cristo voltará, irmãos, eu vou ser repetitivo, mas Cristo voltará e buscará a sua igreja. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo, dos mestres da lei se reuniram em Jerusalém, estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote, mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheios do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu, autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje, porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como foi curado? Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus se diz, a pedra que vocês construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que ele era os homens comuns, sem instrução religiosa formal, reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Algumas verdades sobre isso, primeiramente, Pedro e João nunca imaginou que ia pregar para ninguém. A verdade é essa, imagina aqueles dois homens lá, pescando no marzinho, tranquilinho, puxando um peixinho, vem Jesus e fala, vem que eu vou fazer você pregador de homens. Ah, legal, pregar para o pessoal que é do meu nível é fácil, o pessoal já me conhece, vai pela aquela questão de amizade. Eu imagino que eles nunca imaginaram na vida que eles iam pregar para a gente tão importante. Nunca imaginou pregar para líder? Anás, sumo sacerdote, Caifás, Alexandre, os parentes, os fariseus, os líderes religiosos, eles conheciam a Bíblia, amém? Conheciam. Podiam falar assim, ah, isso aí que você está falando a gente conhece, mas você vê que é o poder de Deus que opera. É o próprio Senhor falando, é o próprio Senhor instruindo. E eles nunca imaginaram aquilo, nunca imaginaram aquilo e estavam pregando isso para a gente tão importante. Outra coisa, eles não estavam com medo, não estavam com medo, não sentiram amedrontados, porque eles estavam falando pelo poder de Deus. Era o poder de Deus agindo naquele momento e naquela maneira. E aí vem algo que é maravilhoso, ele não muda o discurso, não muda. O discurso que ele falou para a multidão é o mesmo que ele diz para os líderes religiosos, vocês mataram a Jesus. Vocês mataram a Jesus. Eles não mudam isso. E isso ensina para nós também que da forma que nós pregamos o Evangelho deve ser o mesmo em todo lugar. Na igreja, na nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos. Nunca devemos manipular a verdade. Todo homem que está distante de Deus está morto, morto. Apenas o Senhor pode trazer vida a essas pessoas e nós não podemos mudar isso, nós não podemos negociar as verdades do Evangelho. Jesus é o mesmo, irmãos. Ontem, hoje e eternamente. E aí vem uma grande verdade. Eles reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. E isso é impressionante, porque esse é o título, esse é o melhor título que alguém pode receber. Isso é melhor que um doutorado, melhor que um mestrado, melhor que uma formação. E isso é a melhor coisa que alguém pode ouvir. Seja ele homem, mulher, uma pessoa muito instruída, uma pessoa muito simples, um jovem ou um velho. É uma pessoa a ouvir. Ele andou com Jesus. Quantas vezes as pessoas que são no nosso meio são recolhidas, Deus as recolhe, e a morte é algo muito triste, muito triste, mas é o que eu sempre falo, o enterro de crente é uma coisa muito diferente, porque ali existe alegria, existe aquela saudade, mas ao mesmo tempo existe uma alegria, uma esperança, porque sempre alguém fala, ele andou com Deus. E quando nós lembramos daquelas pessoas que muito queridas, que também já foram, a gente lembra, sim, ele foi, deixa a saudade, deixou, mas aquela pessoa andou com Deus. Aquela pessoa andou com Jesus. E esse é o melhor título que a gente pode receber. O melhor título. Alguém que vire para você e fala, você anda com Cristo. Você anda com Cristo. Você anda com Cristo. Não existe maior, não existe algo melhor que a gente possa querer para nós do que isso. Uma pessoa que anda com Jesus, um reconhecimento. Nós andamos com Cristo. Isso eles ouviram. E eles reconheceram que também eles haviam andado com Jesus. Louvado seja Deus. Caminhando para o finalzinho. Mas não haviam nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. O que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falhem mais nesse nome a mais ninguém. Então chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Pedro e João também responderam. Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Como eu disse, irmãos, não podemos negociar com a verdade. Não podemos. E esse texto ensina exatamente isso. Eles falavam, não podemos agradar, não podemos fazer isso. Por quê? Quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Se você anda com Jesus, se você está com Jesus, você deve testemunhar disso. Não, mas nesse ambiente eu não posso. Talvez não de uma forma incisiva, mas se você tem a oportunidade, fale do amor de Cristo. Fale do amor de Cristo. As pessoas estão longe de Cristo. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos falar do amor dEle. Não ser envergonhados, não ficar tímidos, acuados, mas precisamos falar a todo momento do amor de Deus. Todo momento nós precisamos dar testemunho disso. e perceba novamente, Deus usou dessa oportunidade, Deus curou um homem. Veja como isso vai crescendo. Ele curou um homem de uma forma maravilhosa. Usou Pedro e João para pregar a uma multidão, convertou 5 mil pessoas. Após isso, Ele usou Pedro e João para pregar aos sacerdotes, aos líderes e religiosos. Deus não livrou eles do cárcere para que esse propósito fosse atingido. Eles pregaram na presença das autoridades. e depois Deus os soltou. Não significa que eles tiveram uma vida fácil depois, não, porque no capítulo 5 eles são presos novamente. Pedro, pela tradição, é morto de cabeça para baixo. João vai para a ilha de Pátimos. Mas eles falam do amor de Deus. O Evangelho, irmãos, Ele supera as nossas expectativas. E aí, só para o final, devemos sempre nos lembrar que o Senhor está sempre e de muitas formas e de muitas maneiras superando as nossas expectativas. Sempre. supera naquilo que esperamos receber. Às vezes você deve estar pensando, mas eu só queria ser curado, eu só queria que meu marido mudasse. Eu só queria isso, eu só queria um emprego. Eu só queria melhorar minha saúde, eu só queria tirar essa dor nas costas. E Deus, Ele pode dar a você saúde perfeita. Deus pode trazer paz para o teu lar. Não apenas converter o teu marido, mas através dele atingir outras pessoas que estão à volta. Deus pode. supera, pois Ele nos aponta para algo muito maior. Nada daquilo que nós pedimos aqui, ah, quer uma cura, quer um emprego, quer uma vida estável, tudo isso aponta para algo muito maior, aponta para que um dia que Jesus irá voltar e irá nos levar para Ele. Nós estaremos com Deus. Nós estaremos com Deus. Supera, pois cresce em meio às maiores dificuldades. O mundo pode estar muito difícil, irmãos, mas o Evangelho cresce, o Evangelho avança, o Evangelho lhe supera as nossas expectativas. Vamos ficar de pé? Apenas para que a gente possa ler esse versículo aqui e poder orar também com a igreja. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Vamos lá? Toda a glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Louvado seja a Deus. Passa a palavra, então, ao pastor Félix para que nesse momento nos conduza a um momento de oração. Amém.